A CIDADE NO BRASIL Violão da meia-noite, me livra pra toda a lua Logo após a meia-noite, por onde me olha, siga minha voz Me toca, me acompanhando, linde com sentimento Envolva meus sentimentos, em suas notas, com muito amor Pois nessa noite tão bela, com toda a minha alma, quero cantar Embaixo desta janela, tem outros tempos de chorar Um sabor de serenata, de luar e de canção Escuta, querida ingrata, a minha profissão Violão apaixonado, sempre me acompanha Talvez ela ainda não saiba, que eu a amo com emoção Fizera que nesta noite, ouvisse o meu lamento E abrisse sua janela, e afogasse minha paixão Pois nesta noite tão bela, com toda a minha alma, quero cantar Embaixo desta janela, quem outros tempos de chorar Pois nesta noite tão bela, com toda a minha alma, quero cantar Embaixo desta janela, quem outros tempos de chorar Violão apaixonado